Música Fala galera, dá pra trazer meu vídeo E bem galera, eu estou trazendo um aviso Que voltei a gravar vídeo pelo celular Resumindo, todo o primeiro dia Na verdade eu vou começar a postar um vídeo sim E um vídeo não pelo celular Por exemplo, sábado eu posto um vídeo no tablet E domingo eu posto um vídeo no celular Ou senão vocês decidem o que querem Que seja aleatório ou essa ordem E galera, se chegar a meta em 5 likes Eu vou gravar um vídeo jogando Minecraft, Pock Teritio Aqui em um servidor, se vocês quiserem Qualquer servidor, qualquer baixinha de servidor serve Então bem galera, eu vou ficar com o vídeo por aqui Se vocês gostaram, já deu aquele tapa ao like Se inscrevam no canal para ver meus próximos vídeos E todo isso E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri